Olá, estamos começando mais um Piliano Geral, e hoje esse episódio é muito especial. Temos aqui a chefe, a chefe de cozinha, é isso? Chefe de cozinha, Desirê Mendes, que é uma história de superação, de vitória fantástica. Eu acompanho, já acompanhei algumas matérias que fizeram com ela, em várias emissoras, de todos os lugares. Você põe aí, chefe Desirê Mendes, você vai achar uma história bacana, que nem a gente estava conversando aqui agora, uma história muito fofa. E hoje aqui, nessa aula de superação, nessa história maravilhosa, a gente vai ver que até hoje não é tão fofa assim. Ela venceu o vício do craque, né? Ela era, eu posso falar aqui que eu também já fui, né? Ela era craqueira, era nóia, né? Trabalhou pro tráfico de droga pra sustentar o seu vício, vivia nas ruas. E hoje ela é uma chefe de cozinha maravilhosa, conceituada e formada, né? Conseguiu esse diploma de chefe na faculdade de Mackenzie, uma das melhores do estado de São Paulo. E é um prazer, Desirê, a gente vai contar muito mais. Hoje eu vou até perder uns minutinhos. Hoje esse episódio vai ter que ganhar mais uns 15, 20 minutinhos a mais, né? Que vai merecer. E também aqui, o meu amigo, né? E um dos nossos patrocinadores do programa, o terapeuta Sandro Barros. Muito obrigado, Sandro, pela sua presença aqui conosco. Viu? Obrigado. Obrigado mesmo. E a gente, você vai ter a oportunidade de estar apreciando essa história fantástica, mas dura. E é dura até hoje, né? Tanto pra você, quanto pra mim, quanto pra você que está em casa. Mas vale a pena essa história de hoje, o episódio de hoje. Você vai acreditar. E tudo é possível. Eu sempre escrevo isso, que tudo é possível. E tudo passa. A gente vai conversar aqui com a Desirê. Eu vou te chamar de Desirê. Por favor. Desirê. Do craque, do vício, da dependência química, das ruas, da sarjeta, do lixo, da lama, para uma chefe de cozinha, para uma vitória, para uma mãe maravilhosa. Conta pra gente isso aí. É assim, é pesado, né? Quando a gente fala, quando olha pra trás, assim, ele tem um peso sobrenatural. Acho que eu venho tentando ressignificar a minha história todos os dias, né? Foram mais de 20 anos usando droga, abandonei minha família, abandonei meus filhos, morei na rua, virei escrava do tráfico de drogas, fui presa, fui internada. Isso é um resumo, né? Porque se a gente fala, na verdade, cada dia vivido naquele lugar, cada experiência... Vamos precisar de uns 20 episódios. É, cada experiência vivida, ela tem uma marca diferente, né? E eu trago algumas comigo. E, enfim, todo dia... O vício do crack, tá? Você foi pra rua, foi traficante, né? Trabalhava, como já aconteceu comigo, pra gente sustentar o nosso próprio vício. Ali, né? Que a gente não tinha, não tirava nenhum benefício pra nós mesmos, né? Ela traficava e fazia outras fitas, roubava, fazia o caramba, como eu fiz. E, na verdade, a gente pegava o dinheiro e esse dinheiro a gente não comprava uma roupa, a gente não comprava um travesseiro, uma roupa limpa, nada. A gente comprava mais drogas. Como que você foi parar na rua? Então, na verdade, acho que o começo de tudo, né? Bom, vou lembrar, tá? Que com 13 anos, com 12 anos de idade, eu fui levar meu irmão na escola. Meu primeiro impacto com a droga. Levar meu irmão na escola. A mãe de um aluno me encontrou, parou na fila, recém-chegada do Rio de Janeiro, inclusive. E falou pra mim assim, olha, eu tenho isso aqui. Se você souber de alguém que quer, você me fala. E deu na minha mão dois papelotes de cocaína. E eu, curiosa, né? Vou dizer pra você que eu experimentei sozinha. Foi meu primeiro encontro com a droga. Aos 12 anos de idade. Passado um tempo, entrando na adolescência, eu continuei fazendo uso, mais um uso esporádico. Aí, um dia, tava indo pro Jardim Brasil. Você deve saber onde é. Famoso Bronx, né? Ali na Zona Norte. E aí, a gente tinha só 10 reais. Meu amigo falou, eu vou descer lá e vou pegar. Eu falei, tá bom. E a gente foi pra buscar cocaína. Aí não tinha, ele trouxe crack. E aí, ele trouxe crack. E aí, já era. Eu falo, eu brinco com a Aline. E eu falo que é a hora do capeta. É, porque eu e a Aline, a gente não é muito de sair pra balada, pra noite, pra nada disso. Às vezes, a gente parava no posto, ficava lá pra comer, tomava um refri, né? E, pô, ficava lá no posto, escutando som. E um belo dia, pô, parou lá. Eu falei, eu cumprimentei um cara, um cara que era amigo meu, né? Porque tinha até o Azira, né? Trabalhava de Uber. Então, toda noite ali, sexta, sábado e domingo, ele tava naquele posto. E um belo dia, ele chegou, aí o carro já tava zoado. Aí o carro tava zoado, tava todo arranhado, amassado. E desceu cinco caras de dentro do Azira. Tudo nóia, né? Tudo, tudo, tudo. Usuário, né? Dependente. Saiu cinco de dentro do carro. Aí o Aline falou assim, nossa, esse é aquele cara? Ele é um cara de boa aparência. Tudo, né? É esse, aquele cara? Eu falei, é, Aline. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, noiô. Mas como, noiô? Falei, fumando pedra, que esses caras que ele anda aí só tá fumando pedra. Ele falou, mentira. Mas como que um cara desse vai? Né? Um cara que cheirava cocaína, né? Né? Parte pra um craque da vida. Eu falo pra ela, é a hora do capeta. É a hora que, né? O cara que cheira cocaína, ele quer cheirar cocaína. E naquele momento, ele tá sem dinheiro, a biqueira tá fechada, tá tudo dá errado, todas as biqueiras, não tem cocaína. E você chega alguém e fala assim, eu tenho um craquezinho aqui. Né? E foi exatamente o que aconteceu com essa pessoa. O que aconteceu com você, né? Os 10 reais era meu, cara. Era meus 10 reais. Ele foi buscar cocaína, eu falei, ah, você não vai fumar esse bagulho sozinho, o dinheiro é meu? E foi, experimentou. A droga doa ainda, né? A droga doa ainda, né? A droga doa ainda, né? Já era. E ali, assim, e dali em diante, eu já, olha, foram tantos anos que eu não consigo colocar ele corretamente no lugar dos... É, numa linha... Na linha do tempo bacana. Não consigo colocar ele na linha do tempo bacana, mas eu vou dizer pra você que dali em diante foi... Descabelou. Descabelei. E assim, chegou uma hora que já tava tão desagradável dentro da minha casa que eu já tava ficando sem vergonha, né? Assim, eu sempre preservei muito a minha família. Mas chegou uma hora que pesou, né? Eu tive uma filha no meio desse caminho e eu levei ela comigo pra biqueira. E ela tinha quatro meses. Deus do céu, aquilo doeu na minha alma, cara. Quando eu voltei pra casa, todos, todos, todos. Ela era um bebê, entendeu? Um bebê lindo, parecia uma boneca de porcelana, limpinha, ela saiu de casa e ela voltou tão suja quanto eu. Quando eu voltei. E... E aquilo teve um impacto muito forte pra mim, mental, né? Eu falei, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. E aí... E dali eu fui embora. Eu abandono, eu deixei ela com a minha mãe e fui embora e não voltei mais. Foram indas e vindas, né? Minha mãe foi me resgatar algumas vezes, aconteceram algumas coisas, eu fui presa em outras pra chegar aqui até hoje. Mas eu sei dizer pra você que eu passei mais ou menos uns 23 anos na rua, ou acho que a parte que colapsou geral mesmo foi em 2004 que eu fui morar debaixo da Passarela das Noivas e ali, aí... Aí já era. Aí eu vou falar uma coisa pra você que passou que eu nem vi, entendeu? Passarela das Noivas, você sabe o que é, amor? É ali perto da... Como que é o nome? São Caetano ali, né? É, na rua São Caetano, é. É a rua São Caetano onde tem ali. Estação da Luz, de frente à Estação da Luz. Exatamente. Fui morar lá debaixo da Passarela e dali, assim... Ali é um lugar onde você tem acesso 24 horas por dia e tudo gira em torno daquilo, né? Então, assim... É um universo paralelo do craque, tipo, é a cracolândia de verdade que você come com craque, você veste com craque, tudo, né? Toma um trago aqui e me dá um chinelo. É. Um de cada cor, mas não tem problema. Não tem pedra, mas você tem meio trago, né? Entendeu? É. Você não tem uma pedra, você não tem dinheiro pra comprar uma pedra, mas você tem um chinelo que te proporciona um traguinho. Aí vem aquele que tá no dia do demônio que procurou cocaína em todo lugar, não achou nada. Pô, de onde tem uma droga? Eu tenho essa aqui, ó. Aí ele já compra de você aquele trago. Aí você já vira o demônio, né? É, você já vira o demônio na vida da pessoa. É isso mesmo. É uma coisa muito rápida, né? É muito rápida. Você vai de 0 a 360 em 3 segundos. Ali eu vou dizer pra você que eu desliguei geral, tipo, porque quando eu fui ver, assim, já era tanto tempo passado, já foram tantos anos. Eu só sabia que tinha passado o ano porque eu via Natal porque não tinha mais ninguém, nenhum traficante queria ficar na rua, né? A gente via a rua vazia e perguntava que dia é hoje. E todo mundo, que dia é hoje? É Natal. É alguma data especial, né? Porque não tem ninguém na rua, tem fogo. Aquilo doía a minha alma, né? Assim, mas eu cheguei num ponto de achar que eu falava assim, eu quero morrer aqui. Eu nunca imaginei que eu pudesse sair de lá, né? Na verdade, eu falava assim, tem que ter um cemitério aqui porque eu quero morrer aqui e quero ser enterrada aqui. Eu só conseguia andar no quadrilátero, né? Santa Cecília, República, Luz. Entendeu? Não. Deve umas fotos aí, diretora. Eu queria umas fotos pra mostrar pra galera aí em casa da situação que a Desirê se encontrava nessa época aí. E é assim, né, Desirê? Além da mulher, que é uma coisa muito comum dentro da dependência química, que o que que é? Ou a mulher, ela é posta pra traficar, e a mulher também, ela acaba se prostituindo. Sim. Né? Então, a gente vê várias vertentes da dependência química pra mulher que vai, que cai nessa. Né? Que é a prostituição, ou é o tráfico, ou é o roubo. Então, o meu, eu tenho inúmeras passagens exatamente por isso, né? Nunca, assim... Por tráfico e... É, eu tenho passagens por tráfico. Por roubo, não. Uhum. É... Eu não sabia pedir, mendigar na rua. Eu também não. Entendeu? Não sabia mendigar na rua. Não sabia roubar. Não me cabia a prostituição. Não dava conta. Não engolia. Não engolia. Uhum. Então, as minhas passagens... Mas você tava lá, você sabia como que a mulherada funciona também, né? Exatamente. Exatamente. Não me cabia. Então, assim, eu tenho lá 15 passagens criminais por tráfico de drogas, e... E, assim... É considerado tráfico a partir do momento que você oferece pra pessoa, até se você tá dando um trago pra ela fumar, já é considerado tráfico. Mas... É... Como eu vou olhar pra mim como uma traficante que dorme na calçada, que não tem um chinelo, que tinha uma crosta no pé. Eu tinha uma plataforma embaixo do pé, entendeu? Eu perdi todos os dentes da boca. Então, assim... Suja, né? Assim... Quando a gente fala tráfico de drogas, é algo bem... É forte, né? É pesado. É pesado você dizer ah, é traficante. Fui presa por tráfico de drogas. Só que a... Você realmente cometia, assim... O tráfico de drogas, mas não era. Era uma coisa que era pra sustentar o seu... Sustentar o meu vício. E nada mais. E nada mais. Né, Sandro? Nada mais. É uma coisa que acontece... Que acontece bastante, né? É, eu experimentei crack também, né? Eu fui usuário de crack. Só que eu não gostei. Aí que tá. Não gostei. Eu acredito que isso aí que não me... Não deixou continuar. Não deixou continuar. Mas quando eu experimentei eu não conseguia entender qual era a onda. Minha onda era ver as ondas dos outros, né? O barulho da folha, o cara numa caixa de ferramenta tentando achar um parafuso e nunca que achava. Falei, pô, que onda esquisita? Aí não gostei. Mas por que eu experimentei? Porque não tinha as outras de escolha. A nóia, né? A nóia é muito forte. E eu falava, não, jamais crack. Era só na maconha e na cocaína. Porque tem, né? Tem, né? Quer dizer, nessa época eu chegava às vezes na quebrada, né? Para comprar a droga. Aí, pô, eu tinha muito conhecimento com os traficantes. Há muitos anos os caras me viram começando com cocaína. Então os caras não queriam me vender. Sim. Ou os que vendiam falavam Ih, lá vem o nóia, lá o artistinha nóia. Né? O cara nóia. E quem cheirava, né? Tem aquela coisa. Não, eu cheiro. Eu dou um tirinho. Eu não sou craqueiro. Eu não sou nóia. Eu não sou nóia. Mas essa concorrência é interessante você levantar esse assunto. Eu tenho uma clínica lá no Rio de Janeiro que quando a pessoa quer ser internada eu levo, né? De forma voluntária. Involuntária é só a família. Eu não faço nada que seja involuntário. Aí eu estava atendendo um paciente lá e ele falava assim pra mim Eu só fumo maconha e o pessoal cheira cocaína. Aí eu atendi o outro assim Eu só cheiro cocaína e o pessoal fuma craque. A discriminação entre os dependentes, né? Não, eu sou maconheiro. Eu não sou cheirador nem sou craqueiro. Eu não sou bebo, né? Aí o cheirador fala Pô, mano, eu não sou boy maconheiro, né? Cara, e nem sou nóia craqueiro. Existe essa competição dentro do consumo. É. Existe. E é muito louco isso, né? E aí foram quantas passagens? Ah, 15 passagens, né? E sua família nisso tudo? Não ia te buscar? Não ia atrás de você? Eu vou dizer pra você que eu acho que eu sou... Eu não matei minha mãe, né? Graças a Deus. Mas eu cheguei quase nisso, né? Eu destruí bem a minha família. De verdade. Colapsei a família toda. Entendeu? Dependência química, né? Ela destrói tudo ao seu redor, né? Você se autodestrói e automaticamente ela vai destruindo tudo ao seu redor. Eu acreditei que eu saindo de casa era a melhor coisa que eu poderia ter feito. E foi. E foi. Eu, assim, eu não conseguia... Eu falei, eu tô matando a minha mãe todo dia, cara. Não entra e sai. Não entra e sai. Naquilo tudo. Eu falei, eu preciso ir embora, cara. Ela vê você ali doente, né? Exato. Acabada, se destruindo. Eu falei, eu não posso deixar ela ficar me assistindo a autodestruição. Então, assim, eu achei que a melhor coisa que eu poderia ter feito, até porque eu já tinha outro... Ao longo da caminhada eu tive outros filhos. Eu falei, eu não posso. Eu não quero ser esse exemplo pra eles, né? Eu não sou uma boa influência. Durante a sua situação de rua, durante a sua situação dessa extrema dependência de crack, quantos filhos você teve? Três. Três filhos. Nessa época zoada. Exato. Do consumo. E, enfim... E aí eu achei que o melhor que eu poderia fazer é por eles. Por eles, não era por mim. Mas aí você fazia o filho e ficava grávida, paria e levava pra mãe, era isso? Não, não. Na verdade, não. Na verdade, assim, quando eu tive a minha filha, minha primeira filha... Você foi pra rua, que você falou com a filha. E eu fui pra rua com ela um dia. Eu tinha um relacionamento de alguns anos, né? Mas eu acabei... Eu já tava... Era uma coisa que eu achava que era controlável, né? Eu saía, ficava dois dias fora, voltava e tal. Mas, enfim... Depois que ela nasceu, eu acho que eu acabei levando ela pra rua comigo. Eu achei que a melhor coisa que eu poderia fazer era sair fora. só que eu acabei sendo presa nessa época. Eu fui presa gestante do irmão dela. E... E ela ficou com a mãe. E ela ficou com a minha mãe. E eu fui presa gestante. Aí eu cumpri quase cinco anos, né? De pena da primeira vez por roubo. Roubo a ônibus. E você teve... Você teve... Ela falou que... Eu tive ele na cadeia. Eu tive meu filho na cadeia. Com três meses de vida, eu tive que entregar ele pra minha mãe e continuar no presídio. E no minha pena. E ali... Eu posso dizer pra você uma coisa que é engraçada, né? Assim, a gente olha pra trás, talvez, né? Eu não posso dizer nada que eu também sou muito grata à pessoa que eu sou hoje que eu sei que eu sou um reflexo de toda a minha história, né? Pessoal que eu me tornei hoje. Mas... Quando eu saí, eu saí cheia de expectativa, sabe? De recomeçar a minha vida. Vou melhorar, vou ficar tudo bem. Vou ficar bem. Só que as coisas, elas não funcionam dessa maneira, né? Assim... Já com uma passagem criminal, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Então, assim, não tinha um emprego pra mim. E você também não teve, né? Você... Você tinha consciência, você tinha a consciência, mesmo na cadeia, que você tinha um problema sério, que você era uma dependente química, que você chegava a você passar e falar, pô, eu tô muito doente, doente, tá? Pô, falando nóia. Eu falava assim, pô, você não se via, não se sentia doente? Então, esse primeiro impacto foi logo que eu fui presa, mas depois, assim... Você esqueceu que você era doente? Não, não é que eu esqueci que eu era doente. Eu passei a não usar droga na prisão. Tá. Conheci um bandido bem ruim, entendeu? Eu me apaixonei e, assim... Muitas vezes a gente faz a recuperação em cima de outra pessoa, né? De outro alguém. Então, aquilo que não havia acontecido, aconteceu em cima desse relacionamento, né? Então, parei de usar droga, e saí da cadeia cheia de perspectiva, cheia de vontade de viver, cheia de vontade... Só que as coisas não foram pra frente, eu não arrumei emprego, meu filho não me reconheceu, não me reconhecia como mãe, meu relacionamento acabou, eu achei que minha vida tinha acabado, e, enfim... Dentro de tudo isso, eu fui parar debaixo da passarela das noivas. De novo? Foi ali. Foi ali, entendeu? Em 2004. Foi ali. Foi ali, é. Exato. Foi ali que a ladeira... Foi ali que a coisa... A ladeira sem fim, você começou a descer. É, foi depois de um relacionamento que não deu certo, na verdade, né? Durou... Foi um casamento que durou, digamos assim, cinco anos, e depois, quando ele acabou, eu não dei conta, entendeu? E, enfim... Descambei e fui morar debaixo do via. Foi aquela que deixei as crianças em casa, falei, vou ali comprar cigarras e já volto. Nunca mais voltei. Foi essa a história. Eu tenho uma curiosidade, eu vi um filme do O Voo, até me informei com esse filme, como terapeuta, né? O Voo com o Desi e o Austin, e tem uma cena linda, quando ele é preso, perde o brevê, tal, e ele falou que ele se sentia mais livre dentro da cadeia do que fora, porque ele encontrou a sobriedade. Na época que você estava na cadeia, que foram cinco anos, você conseguiu ficar sóbria lá dentro? Então, eu fiquei sóbria. Uma curiosidade. Fiquei sóbria, fiquei sóbria, mas nesse primeiro momento da minha sobriedade, eu vou falar pra você que eu fiz a minha recuperação em cima de outra pessoa. E era em cima do meu companheiro, entendeu? Assim, ele era traficante. Vou sair daqui, vou ficar bem por causa dele. Ele era traficante. Ele vai me matar, eu vou me encher de paulada. Na verdade, não era esse o pensamento. O cara era um cara... Que você não queria perder. Que eu não queria perder. O cara era traficante, eu não podia usar droga. Como eu vou usar droga? Eu estava apaixonada, entendeu? Mais crático, né? Entendeu? Não tinha como. E, assim, nem sei se convém falar isso no ar e tal. Era PCC, o cara era forte, entendeu? Eu não podia, né? Não podia ser a mulher de um cara respeitado de uma facção criminosa. Primeiro que não ia começar que ele nem ia querer. Primeiro que ele nem ia querer. Esse foi o primeiro pensamento, né? Então, eu fiz a minha recuperação em cima disso. Não tem um tempo, né? Rapaz, eu costumo dizer que assim, foi meu bem e foi meu mal. Me fez ficar bem, mas em compensação depois... E depois se te empurrou pro abismo. Me empurrou pro abismo. Me traiu e tal. E eu perdi as estribeiras, né? E falou pra lá, se não estiver bom pra você, bem, se não... Se não está bom assim, porque senão toma pergonha do seu cara se é sem vergonha. Aí, quando eu ouvi se é sem vergonha, eu falei, não, eu não posso ser sem vergonha, Deus. Só que eu não sabia como conduzir aquilo de cabeça erguida, estando ali, entendeu? Olha só. As fotos aqui de quando a Desirê estava na época crítica dela, muito doente, né? E aqui, uma bela foto apoiada num belo móvel. Belíssima. Já num outro momento. Aqui era a nóia, a doente, né? Desirê Mendes. E aqui a chefe Desirê Mendes. Mas o que você falou é muito importante, que é o quê? É você falar, né? Tudo que você passou, me construiu. É, pra o que você é hoje, te fortaleceu, né? Pra o ser humano, pra pessoa, pra mulher que você é hoje. Eu também me identifico muito. Me identifico muito. Às vezes as pessoas falam pra mim, falam, poxa, Rafael, por que você se arrepende? Falo, falo assim, cara, a única coisa que eu me arrependo e que eu pudesse fazer diferente, eu faria era não perder o tempo, os anos que eu perdi com essa porcaria de droga. Independente se foi crack, né? Eu perdi muito tempo com a cocaína também, né? Passei muitos anos dependente de cocaína. Passei pra cocaína injetável, da cocaína injetável eu pulo crack. E as pessoas me perguntam, eu falo isso, falo, pô, a única coisa que eu me arrependo é do tempo que eu perdi. Foram aí 13 anos jogados na privada. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, que a gente não tem como recuperar. Mas se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria o homem que eu sou hoje. Eu não sei se eu seria a pai do meu filho do Cauã, eu não sei se eu seria o pai da Laura, não sei se eu estaria casado com a Aline. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei e me lapidou por ser que eu sou hoje, por o homem que eu sou hoje. Quando você olha assim, você acredita, você fala, você lembra disso aí, quando essa matéria? Isso aqui foi uma matéria, não foi? Foi, foi. Foi uma matéria. Isso aí foi uma matéria. E assim, aí nessa matéria eu digo que não tem mais saída pra mim que a minha vida acabou ali, entendeu? Que a minha vida já tinha acabado. Eu tinha 30 anos na época, eu acho, 28. E... Enfim. O que eu vou dizer pra você? Eu realmente acreditei que aquilo era verdade, né? Eu acreditei que eu ia morrer ali. Quer dizer, eu não queria viver mais. Eu disse, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, eu acho que talvez eu nunca tivesse usado, mas como a gente não tem esse poder de apagar, eu vou dizer pra você assim que eu não me arrependo de nada. Não existe nada que eu queira mudar, porque a pessoa que eu sou hoje, ela é construída em cima dessa história toda. Toda ela. E eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei hoje, né? Eu sou uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora. Forte, né? Forte. Eu corro muito atrás, de verdade. Eu tenho... Você valoriza bastante? Nossa, rapaz, tudo. O que você é hoje? Eu valorizo tudo, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que eu aprendi a valorizar o tempo, a chuva, o vento. Eu fiquei presa há anos, entende? Tem horas... Eu também não sou uma pessoa da noite, eu não sei. Mesmo porque eu não sei. Eu passei a vida inteira, na madrugada toda. Então eu não sei sair de noite. Não sei ir pra uma simples balada, entende? É estranho pra mim. Eu não me acho naquele lugar. A noite pra mim, até hoje, é engraçado. Eu tenho uma coisa, não sei se é subconsciente, né? Nós passamos milhares de noites acordados, drogados. Então a noite hoje até tem um... É subconsciente isso. A noite não nos agrada. Pelo menos pra mim, eu não tenho... Agrado nenhum pra sair pra falar. Não, não tenho isso. Eu não tenho tesão nenhum. É engraçado, né? Eu não gosto da noite. É engraçado que eu... Eu também não... Sabe? Tipo, eu passei a noite... Milhares de noites, a noite toda acordada, andando, perambulando. Então assim, não faço questão da noite, não saio. Não sou uma pessoa que sai, sou uma pessoa de casa. E... Enfim... É... Sou muito grata, sabe? Pela minha trajetória. Porque hoje eu olho pra mim, eu vejo as minhas lutas, que elas não são poucas. É... Problema todo mundo tem. Eu tenho meus problemas até hoje. Eu sou sincera ainda. Pode até não soar muito bacana, mas eu não tenho dó de quem tá na rua, não, porque ele tá mão a mão, cara. É... Tava mão a mão pra mim na rua, sem hora pra ir, sem hora pra voltar, sem conta pra pagar, sem responsabilidade, sem nada. Ligou. Tinha a tristeza, o sofrimento, ah, tô com saudade disso, saudade daquilo, mas não tenho responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Difícil pra não ser fazer o dinheiro pra usar droga. Entendeu? Tentar alimentar teu vício. É, eu não tinha tempo pra nada. O que você faz na rua desinada? Eu uso droga. E quando você não tá usando droga, eu tô tentando descobrir como é que eu vou fazer pra usar droga. Porque aí, se eu não tô usando droga, é porque eu não tenho dinheiro. Isso é ótimo que você falou, né? Isso aí mostra bem a parte da dependência química. E a gente tem a consciência hoje, né? Muitas pessoas têm, mas a maioria não tem. sobre o que é a dependência química, a escravidão, que é a doença dependência química, né? A maioria ainda pensa de forma muito medíocre, eu vejo assim, de chegar e falar assim, pô, nóia nojento, nóia desgraçado, né? Que sabe estar nessa vida de vagabundo porque quer. E não é, né, gato? Não, não soubexinha. Não é, ninguém tá nessa vida. Olha o Sandro, o Sandro, o Sandro. O Sandro noiadão, olha lá. A Vila Madalena aqui, ó. O Sandro doidão na Vila Madalena, cheirou todas, fumou tudo que era maconha, que tinha direito. E ainda tiraram foto minha me zoando ainda, né? É, olha, bicudo. Eu era muito de piada, né? Bicudo, parecia da família Adams, olha lá. É, parecia aquele cara do metrô do filme do Ghost. Pode crer. Aquele cara que envenezava todo mundo. É porque na Vila Madalena, aqui... Até hoje, né? Eu tô hospedado na Vila Madalena. Então, até chegar aqui, eu fiz a limpeza de percurso, né? Sóbrio, por momentos que eu consumi, né? Na Vila Madalena. Na Vila Madalena, eu mergulhava no barzinho na noite, no consumo, e eu ficava aí três, quatro dias, ia pro centro. Estragado, nonhado. Ia pro centro, que é ali pertinho. Eu trabalho no centro hoje. Eu faço trabalho com dependente químico. Eu volto lá, eu busco, eu abraço, eu beijo. São meus irmãos de rua, são os amigos que eu consigo. Assim, passei a minha vida toda naquilo. Então, são os amigos que eu construí ao longo da vida, né? É triste eu olhar pra eles. Muitas vezes eles estão sentados e tal. Gostaria de olhar nos olhos, mas eles estão lá abaixadinhos e tal. Mas, enfim, eu não tenho dó deles. Eu falo, eu não tenho dó não, que tá mamão pra vocês aí, porque é difícil estar pra mim lá. É difícil pra você, que tem que pagar os boletos, que tem que sustentar seus filhos, que tem que correr atrás, que tem que se preocupar ali com a tua casa, com a tua comida. É isso. E não tenho aquela ilusão, ai, peguei nojo da droga, jamais, nunca. É uma delícia, cara. Mas eu e ela não somos culpativos, cara, não dá pra toda a droga. Hoje, se eu der um trago, não tem essa de falar assim, ai, eu vou dar só um trago. Eu já não tenho aquela ilusão mais, entende? Eu, se eu der um trago, o meu pé cria raiz, entendeu? Já cria raiz, e eu já fico sentada ali mesmo. Dali eu não levanto mais, cara. Dali eu vou arrumar um craque pra eu vender e fumar craque. Entendeu? Vai ficar só aquela lenga-lenga. Você falou algo interessante. A nossa dor, geralmente o que eu percebi, é que a nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Você passou por isso tudo, vai resgatar. Rafael Willi está sempre resgatando. Eu também estou sempre resgatando, porque a gente viveu isso na pele. Eu costumo falar que a experiência é mais forte do que um diploma, PhD, mestrado e doutorado. Muito mais forte. Com certeza. Eu não tenho dúvida. A gente está aqui, gente, com a Desiree Mendes, ela chefe de cozinha, maravilhosa, formada na Universidade de Mackenzie, um dos grandes nomes da gastronomia em São Paulo. E ela foi dependente de química por quantos anos? 24 anos. 24 anos. Usar é de craque, traficou, roubou, fez tudo. Perdeu um bom tempo, muitos anos, duas dezenas de anos. Duas dezenas de anos. Entregues ao cachimbo. Entregues ao cachimbo. Hoje é engraçado que quando eu olho... E da nóia... Agora eu decidi que eu tenho que fazer terapia, entendeu? Porque... Nóia para chefe de cozinha formada numa 15. Gente, você sabe o que é isso? Uma das melhores faculdades do estado de São Paulo. Olhem só a reviravolta que aconteceu na vida dessa mulher, que hoje é uma guerreira, que a gente não deixa de ser guerreiro. Uma mulher que aprendeu com três filhos, você tem... Seis. Seis filhos. Além de ex-nóia, ela era uma coelha. Não é? Não, não, gente. Ô mulher que gosta de fazer filho. Você gosta de fazer filho como gosta de fazer bolo. Uma coisa pra vocês. Eu tenho que fazer duas coisas na vida. Bolo e neném. Caramba, cara. É igualzinha. Não é chefe, não. A coelha é Desirê Mendes. Eu tenho uma de 24. Eu tenho um de 22. Um de 18. Um de 18. Drogas. Né? Pós-drogas. Eu tenho o Enzo, que tem 11. Eu tenho a minha Sofia, que tem 4. E o meu bebê, que tem 10 meses. Não, quando pôs o nome de Enzo, você já viu que já saiu do crack. Enzo, né? Não, vamos dizer assim. Eu posso falar hoje. Maria Lua. Quando a gente já viu que a pessoa já tá em outra vaga. Normalmente, nas matérias, eu não falei nomes, né? Dos meus filhos, mas é a Giovanna, o Gabriel, o Pablo. E, cara, depois de você passar dezenas de anos nas ruas, mergulhada no crack, mergulhada no tráfico de drogas. Seus filhos sabem de tudo que você passou? Sabem tudo, né? O que eles não sabiam também, a televisão mostrou. Certo. E o que a televisão não mostrou, você contou? Eu contei. Eu contei e eu contei. Eu contei. A gente conversa até hoje, né? Minha mãe faleceu em 2021. Tem uma matéria onde a minha mãe me resgatou junto, né? Na Bandeirantes. Eu vi essa matéria. Essa matéria, depois, depois, você pode... A gente não conseguia. Não, essa não é minha mãe não, tá? Não, não. É uma matéria dela no YouTube, tá? Na Bandeirantes, Desirê Mendes, resgatada por sua mãe, é isso? Exato. Desirê Mendes, resgatada por sua mãe. Você dá uma olhada aí. Pode... Aqui é você? Aqui sou eu. Aqui é você. Aqui sou eu, aqui sou eu indo presa. Aqui é você sendo... Essa imagem também eu vi. É muito forte. Essa imagem sua sendo presa. É uma história fantástica, gente. Você que tá pegando aí agora, entendeu? Acompanha, procura aí as imagens, as histórias, né? Da Desirê Mendes, a chefe Desirê Mendes, né? Que passou por tudo isso aí, entregue, né? 22 anos ao craque e hoje tá limpa, sóbria, entendeu? Com filhos lindos, que sabem a sua história. Uma mulher forte, guerreira, que passou por tudo isso aí. Pegue aí depois no YouTube, imagens, matérias com Desirê Mendes, que você vai ver. Eu vi essa... Você tava... Meu, você tava muito ruim. Você tava muito ruim. Você tava estragada nessa matéria. Essa aqui. Essa aqui você tava zoada. Essa aqui tava. Tava zoada. Aqui não tinha nem dente mais, ó. Eu também, cara. Fiquei um ano morando debaixo da ponte e eu fiquei estragado também. As pessoas falam, pô, você não tinha vergonha? Eu falei, cara, ninguém me reconhecia. Você entendeu? Então as pessoas passavam por mim. Mas chega uma hora que você perde a vergonha, né? É, entendeu? E assim... Perde rápido a vergonha. Assim, antes assim, quando começava a amanhecer o dia, você ia usar drogas, você ia 3, 4 horas da manhã, começava a amanhecer o dia, e você já entrava em pânico, né? Tipo, as pessoas vão começar a trabalhar, você tá na rusa, no droga. E se você tá ligado. Se você tá lá ligadão, você entra... Depois? Imagina, rapaz. Quero nem saber que você vai trabalhar, dar licença. E assim, faz quantos anos que você saiu dessa? Da dependência química? Desde 2012. São 11 anos. 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 Sobriedade. Que legal. E acho que eu sou mais louca agora do que eu era um. Eu falo, eu falo isso. Eu falo isso sempre, cara. Eu falo... Eu ficava careta quando eu ficava anoiado. Eu sou uma pessoa que eu falo pra caramba. Eu sou uma pessoa muito alegre. Eu sou uma pessoa que é tiradora de sarro. E, porra, eu pegava, dava meia pauladinha ali, aí, porra, picudo, não falava com ninguém, me escondia na escuridão. Porque a gente só consegue, né, ficar, né, o crack é uma droga, ela é tão maldita, até a cocaína, uma coisa tão maldita que te leva pra um nível, um subnível espiritual. O crack, você pode reparar, as pessoas, né, nós que fomos dependentes de crack, onde nós estávamos? Na rua, na sujeira, no lixo e na escuridão, que tem essa parte espiritual do crack também. Sim. Que te leva, meu, pro inferno, literalmente, onde tem centenas e centenas de obsessores. Posso te falar uma coisa? Claro. Não sei você, mas, assim, quando eu joguei, eu acho que a pior fase da minha vida foi quando eu estava numa situação tão ruim, eu estava tão suja, e aí eu falei, eu vou me esconder debaixo da coberta. Rapaz, quando eu coloquei aquela manta nas minhas costas, eu acho que o universo paralelo na árvore, o inferno, me levou. Porque dali, cara, eu não conseguia sair debaixo daquela coberta mais. Eu fiquei invisível, as pessoas não me viam mais, meu cabelo virou dread, eu devo ter passado uns seis meses sem tomar banho debaixo daquela coberta, é sério. E, assim, eu também nunca esqueço que eu me resgatei daquela coberta, porque eu falo, gente, não põe essa coberta nas costas, cara. Se escondeu dentro dela. Porque quando você se escondeu naquela coberta, pra você tirar, coberta do Batman, a gente fala, né? Fala lá o Batman, né? O cara tá com a manta nas costas. Por isso que muitos usuários usam tão simples e escondidos. Porque ele tá escondido. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Pra você se libertar depois que você joga aquela manta nas costas, cara, eu vou falar pra você que eu levei quase um ano pra isso. E quando eu consegui me libertar daquilo, eu tive que raspar a minha cabeça quase careca. Meu cabelo tinha grudado todinho na cabeça, assim. Falta de higiene, né? Falta de higiene, de boné na cabeça, de joga um drag. É. Ou seja, eu tava escondido, eu tava invisível. E hoje você vê isso assim. Você vê... Eu quero saber porque eu quero saber as nossas visões, entendeu? Porque é muito difícil. Eu e ela, a gente pode aqui, né? Hoje, né? A gente tá comentando sobre isso, podendo sorrir. Sim. Né? Porque somos vitoriosos. E preta, o buraco da onde que a gente saiu, poucos saem. Tá? A gente conhece bastante gente. Só 3%, nem isso. Mas é muito pouca gente no nível de doença que a gente tava, de intoxicação que a gente tava. Eu, quando parei de fumar pedra, eu tava fumando 70 pedra de crack por dia. Né? Os médicos que antes eu... Antes de eu ir morar na rua, falaram pra minha mãe, falaram assim, olha, o seu filho vai morrer ou o seu filho vai ficar louco, né? Ou, na melhor das opções, ele vai ficar preso pro resto da vida. Estamos aqui, eu e você hoje, né? Conversando sobre vitória, sobre superação, né? Mostrando pras pessoas o quão ruim é essa vida, né? Do vício que não leva a nada. É um tempo de cocô que não leva pra lugar nenhum. É, bicho, né? Eu sinto muita tristeza, cara. Do tempo perdido. Dói, não dói? Eu não sei se dói você, mas em mim dói, cara. O que eu falei foi exatamente... Minha juventude foi toda embora, cara. Hoje eu olho pra mim, eu tenho responsabilidades, eu tenho os filhos, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha vida. Eu amo isso de paixão, mas, poxa, onde eu tava com 20 e poucos anos? O que eu fiz com 30 e poucos anos? Hoje eu vejo a galera curtindo, tirando uma onda e tal. É dolorido pra mim, de verdade. E você, Sandro, como que você vê essa parte? Quantos anos você foi doente? Quantos anos você ficou com a dependência química? Então, escutando aí os casos, eu gostei muito da história da BZV, né? Ela falou da família. Só uma observação sobre a família. Quando eu fiquei no consumo, que foram 20 anos, dos 17 aos 37. Consumo, consumo, consumo. nunca, nunca passou pela minha cabeça que tava respingando na minha família. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca falou assim, ah, eu cheguei doidão, minha mãe tá triste. Nunca, porque achava que tava fazendo mal. Porque você tava louco, brother. Você tava louco, ela tava louca, eu tava louco. mas o pior sofrimento, assim, no meu ver hoje, no meu ver hoje, eu também pensava como ele, a gente, tipo, além da gente não imaginar, a gente tava, tipo, cagando pra família. A gente tava tão doente, o vício, a dependência química nos torna pessoas tão egoístas, tão ruins. Negocentrismo. É uma coisa horrível isso. Se a gente não se preocupava com a gente, como que nós íamos nos preocupar a pensar e nos preocupar com o outro? Se a mãe tava doente, se tava com fome, se sua mãe tava tristinha, se meu pai tava, poxa, envergonhado, né? Mas hoje, conscientes e livres do vício, a gente vê o quê? Que eram os que mais sofriam. Porque eles não estavam doidos, né? Eles estavam sãos. E olhando pessoas que amavam arrebentarem, cara. Sabe? Vem aquela filha bonita, aquela filha bacana que tinha tudo pra dar certo, se destruindo no crack. Ou um filho também, pô, o Léo de Bacana, pô, tudo. Uma mãe bacana ali, ripando pelo cara. E o cara, pô, noiado, né? Cagando pra tudo e pra todos. É a mesma coisa. Eu também imagino o desgosto e a tristeza da minha mãe. Ver um garoto que começou a trabalhar com nove anos de idade, né? E daqui a pouco, meu, aos 15, tendo a sua primeira internação numa clínica psiquiátrica, no auge do sucesso, com tudo pra dar certo, se tornou um viciado, um dependente de cocaína. E aí, dali pra frente, a minha vida também foi por água abaixo. E todos nós perdemos anos. E nunca, né? A gente acho que começou a pensar até nisso, depois do quê? e quantos meses depois que nós paramos, que nós começamos a falar, poxa, pai, minha mãe, se pra mim foi ruim, imagina pra eles. Cadê a foto? Quem é aquele ali, o Sandro, que apareceu ali, o Sandro? Estamos aqui com a chefe de cozinha, Desirre Mendes, uma aula, né? Uma aula de superação, uma história maravilhosa, de volta por cima. Olha só. Você, né, Desirre? É, aqui sou eu. Uma matéria que eu espero do Mackenzie mesmo. Nossa, toda gata, hein, Desirre? Ali, com o moletom do Mackenzie, universitária. Você estava com quantos anos aí? Ano passado. Ano passado? Que bacana. Autoestima, né? Auto imagem. Autoestima é tudo, né? A gente perdeu isso tudo no consumo, né? É. No passado. Agora a gente está recuperando. Algo interessante que você falou do cobertor é que a gente vai trocando essa ideia e a mente é associativa. Então, ela vai associando vivências incomuns que a gente tem. Eu me lembro que, quando eu subi o morro para pegar cocaína lá, as pessoas me olhavam e eu achava que estava abafando. Elas estavam com pena de mim, cara. Olha que dispossível. Que dispossível. É verdade. Pois é. É verdade. Eu não entendi. Chegar toda limpenha na piqueira. E aí todo mundo me olhava e eu achava que eu estava sendo admirada. não, olha ela que idiota. Nossa, ela veio aquela noia de novo. Estou querendo comprar meu cobertor. É, pô. Estou com inveja do meu cobertor, né? Meu Deus, é isso. Era dó. Era dó. É isso, era dó. De verdade, eu chegava de patatinho, de sandália. Eu enxergava como admiração deles comigo. Mas era dó. Rapaz, eu chegava de sandália, de sapatinho, aí fazia... No segundo trago, eu já não queria mais ouvir o tec, então eu já arrancava o sapato. É, o tec já incomodava, né? O tec ecoava. Você não sabe colocar meu pé? Sabe que era aquele barulho? Até hoje eu sou o tipo de pessoa que eu acho lindo, eu vejo as moças andando na rua com a unha feitinha assim e de chinela havaiana. Se eu puser uma chinela havaiana e andar daqui, se meu pé ficaria preto, porque eu acho que eu tenho tendência a ter o pé preto. Lá vem a Desirê pé preto. Eu acho lindo. Eu vejo o pessoal no metrô, no ônibus de chinela, eu falo, Jesus, se eu puser um chinelo no meu pé, se der dois passos, meu pé já fica preto. Mas eu acho que é por isso, cara. Eu chegava de sapato... É saudade da sujeira do seu pé? A sujeira não pode ver o seu pé que fala, ô Desirê, eu tô aqui. Aí, no segundo trago da droga, eu já tava voltando na ponta do pé. Mas aí eu não ia aguentar ficar andando na ponta do pé, o tempo todo. Arrancava o sapato. É. Paranoia. Porque depois que você arrancou o sapato, você senta na calçada, você senta na lama, você rola, você te esconde, barra a cama, você faz qualquer coisa, cara. Ou seja, eu chegava impecável e voltava, um farrapo. Aí até o dia que eu resolvi, que eu falei, não posso ficar voltando assim. Falei, não vou voltar mais. E a gente faz poucos, né, cara? Não, pior é que eu já me vi saindo de madrugada pra ir buscar droga e andar tipo 40 minutos, entende? Mas também eu fiz isso uma vez só, porque depois eu fui morar na biqueira. Entendeu? Porque eu achava que era mais para. Agora, quando eu vou morar ali? Eu também fiz a mesma coisa. Só eu fazer... Pra não ter que andar tudo isso. Mas esse pensamento é muito comum. Quando eu ia buscar droga, teve uma hora que eu fiquei assim, eu tinha que buscar droga no morro e ir embora pra casa. Só que eu comecei a criar confiança de estar ali e comecei a ficar mais tempo do que eu deveria. Aí comecei a incomodar ali os próprios traficantes. Eles queriam que eu pegasse a droga e fosse embora. Aí eu comecei a gostar do ambiente, eu comecei a me sentir... Porque o ambiente era favorável, né? Eu queria morar lá. Eu morrei o tempo. Você queria, mas eles não, né? Eu não. Aí eu falei assim, aí eu vi um apartamento, vi um kitnet em cima da boca, era só jogar a cordinha latinha e puxar a droga. Eu falei, pô, tá alugando? Eu falei sério pro meu amigo, falei, cara, acho que eu vou alugar aqui, porque eu não preciso nem descer pra pegar. Eu vou jogar o baldinho. Aí ele, pô, você tá maluco? Você vai morar aqui? Cara, a gente ri, né? Mas o negócio é muito triste, gente. A dependência é aquilo que a gente para pra ver, cara. É assim, a minha história, a sua história, né? Cada um, né? Cada um com um desfecho, né? Os desfechos foram todos iguais que foram um desfecho de superação, né? Da gente de vitória, graças a Deus. Mas a gente tem uma população mundial hoje comprometida aí com alguma dependência química em quase... Uns 18 milhões. É, são o quê? É 36%, dá 30 e tantos por cento. A gente tem quantos? São quantos bilhões que a gente tem de população mundial? Acho que são sete, né? Oito bilhões? Oito bilhões. Oito bilhões de pessoas. É. Mais ou menos isso mesmo. Um tipo de problema de dependência química. Nós temos... Eu tive problema com crack, com crack, eu com cocaína e crack, ele com cocaína e crack. Né? Mas hoje a diversidade de drogas, né? O K9, né? Que chegou, pô, tava conversando com um amigo meu, né? Que ele tem uma comunidade terapêutica faz uns dois anos. Ele falou, Rafa, as comunidades, elas estão enchendo a molecada com o cérebro fritado de K9. Isso. Agora que a gente tá vendo, né? Matéria todo dia. Ó, K9, ó. Isso há dois anos atrás ele já tava me falando. A gente começou a saber mais sobre o K9 por causa desses vídeos, né, cara? Impressionantes. Da molecada. Parada. Né? Maiada, tendo convulsão, muitas mortes. Eu tava vendo aí uma pesquisa que até saiu essa semana que acho que foi... Cresceu em quase 800% o número de pessoas intoxicadas por K9 de um ano pra cá. Impressionante. Sabe? 800% foram... Tinha sido tipo... Meu, era muita coisa. Era tipo 70 e pouco e hoje são... 790 e tanto, sabe? Era muita coisa. São drogas novas. Nem a molecada acha. Não, pô. Isso aí é uma história do Sandro. É uma história da Desirê. É. Eu não sou nóia. Isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca vai acontecer com o meu filho ou com a minha filha. Então, hoje, principalmente nos dias de hoje, eu tenho um filho de 20... Vai fazer 21 anos. Tenho uma filha de 8. E hoje eles estão muito mais suscetíveis devido até a opções de droga, né? A porta, né? A porta de entrada, né? O álcool, normalmente. A maconha, né? Fala, pô. Não tem nada a ver. Mas tem. Como que a gente conhece? Só um traguinho, só um golinho. Só um traguinho, só um tirinho. É a porta que entra. Como você falou também, pô. A sua experiência com cocaína foi mais ou menos... A mesma que a minha. Eu experimentei cocaína e imediatamente eu me tornei um dependente químico. Então, as pessoas... Não, eu só uso de forma recreativa. Eu adoro esse terminho. Advogado do consumo. Não, cara. Eu adoro esse terminho. Não, eu não sou nóia. Eu não sou viciado. Eu uso de forma recreativa. E com a continuidade da forma recreativa, você se torna um dependente químico. E assim, vamos... Estamos aqui num papo maravilhoso com o terapeuta Sandro Barros. Faz um trabalho fantástico. Esse homem bonito do futebol. No futebol. É isso aí. Meu querido amigo terapeuta Sandro Barros, um dos nossos patrocinadores. E faz um trabalho fantástico como terapeuta e como também acompanhante terapêutico. Eu vou aproveitar aqui e já vou falar com o Sandro aqui. Vou dar uma palavrinha com o Sandro. Sandro, você atendeu bastante gente famosa também, né? Mas você não atende só gente famosa. Sim. A dependência química atinge todas as classes sociais. O rico, o pobre, o famoso, o anônimo. Então, todo domingo tem o domingo social. Então, você que precisa de ajuda, pede ajuda. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Onde que acontece esse domingo social? Esse domingo social acontece no estacionamento do Freeway, onde eu tenho uma equipe de terapêutico. Onde que fica o Freeway? Na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Certo. Só que eu atendo online também. Online também, que é o que eu falo. Então, é presencial e online. Então, não tem desculpa. Só tem um telefone e ligar lá. O meu telefone está nas minhas redes sociais, arroba a telepêutica do Sandro Barros. Pega meu telefone e fala, oi, quero ser atendido no domingo social. Começa domingo, todo domingo, oito da manhã e vai até o final do dia. Sendo que todo domingo do mês, no final do dia, eu vou resgatar as pessoas debaixo do viaduto, na Barra, em Madureira. Vai lá trocar uma ideia, tentar. 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 Porque é sempre muito difícil o trabalho que eu também faço, que a Desirê também faz. Você faz um trabalho junto com o dependente. Fazer querer, né? Isso. E o Sandro, além de tudo, além de fazer um trabalho de terapeuta, ele faz também um trabalho de acompanhamento terapêutico, que é um acompanhante terapêutico. O que é o acompanhante terapêutico? O acompanhante terapêutico serve para pessoas que, às vezes, a família não quer internar ainda, ou, se não, um pós-internação, que o Sandro acompanha, fica ali, às vezes, 24 horas por dia acompanhando. É difícil, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que é feito há muitos e muitos anos nos Estados Unidos. É uma faixa comum de atendimento, isso existe muito acompanhante terapêutico nos Estados Unidos, né? É, aqui no Brasil é uma profissão conhecida como a profissão do futuro. Por quê? A pessoa precisa estar disponível, precisa ter um astral legal também, porque a pessoa está ali precisando de um ego auxiliar, um suporte emocional. E esse acompanhamento terapêutico, eu vou buscar a pessoa em casa, se ela gosta de futebol, eu levo para o futebol. Se ela gosta de skate e eu não sei andar de skate, eu vou filmar ela andando de skate. E você vai falar que anda. Às vezes eu tento, mas eu escorrego, né? Eu tento. Cara, mas é um trabalho bem difícil, né, Sandro? É um trabalho bem difícil e que a família precisa ter um conhecimento e uma confiança num profissional. E você... A pessoa pode se jogar do carro, né? É, existem muitas coisas. Existe todo um cuidado. Por quê? Porque o acompanhante terapêutico, o consultório é o cotidiano, não é dentro de uma sala. Eu, às vezes, como terapeuta, eu tenho um consultório lá na Barra, que às vezes as pessoas querem ser atendidas num consultório. A minha porta é do lado da minha cadeira, porque se o cara me atacar, eu saio correndo no meu computador. Eu já deixo a porta do lado da cadeira. Trabalhar com dependente químico não é fácil, né? O Sandro, depois que se recuperou, é um cara que poderia ter seguido a profissão que ele quisesse, se ele quisesse ser médico, né? Tem uma família maravilhosa, tem uma mãe linda, que é o maior gatona. Mãe, eu estou aqui com a de você. Poderia ser qualquer profissão que o Sandro quisesse ter na vida, ele poderia ser. Tem condições para isso. E depois de tudo que ele passou, ele resolveu dedicar a sua vida ao trabalho junto aos dependentes químicos. Sabe algo muito importante que você levantou essa bola aqui? Antes disso, deixa eu mandar um beijo para minha mãe. Mãe, você acreditou em mim onde eu não acreditava. Na época que eu não acreditava, você acreditou. E você foi a minha verdadeira acompanhante terapêutica. Você tentou falar comigo umas três, quatro vezes, eu ficava na negação, com uma característica da doença. Eu falava, não, eu estou bem. Não, eu estou ótimo. O problema é o vizinho que fuma maconha. Eu só bebo. Aquelas negações. Minha mãe acreditou em mim, insistiu na sabedoria, com doses homeopáticas e me fez querer. Então, minha mãe, hoje, é uma pessoa que é muito importante na minha vida, é terapeuta, cuida de família, trabalha no domingo social. Você que é mãe, que não usa droga, mas tem um filho que usa, precisa de tratamento, sim. Então, você liga para minha mãe, que minha mãe te atende de graça. Isso. O que foi, Desirê? Eu estou aqui com a Desirê, ficou emocionada. Minha mãe. Fala. Eu quero que você fale. rapaz no céu, né? Minha mãe apareceu em 2021, polígico. E... Nem consigo não ser grata pelos últimos 10 anos que eu tive a oportunidade de ficar com ela, de ser alguém que lutou por mim a vida toda, entendeu? A única pessoa que não desistiu de mim, eu mesmo já tinha desistido. Foi a minha mãe. Acho que mãe é tudo, né? E eu não tive... Ela teve oportunidade. Eu nem posso dizer que não falei que eu amava ela o tempo todo, porque eu só sabia dizer isso. Eu te amo tanto, você é a luz da minha vida. E quando... Quando ela testou positivo para a Covid, a gente brigou, a minha mãe era bocuda, sabe? Falei para ele, você não mede? Eu não vou. E tal, um monte de palavrão. E... Meu amigo que está ali do lado, ele estava do meu lado. Nesse dia, ele sabe disso, que eu não estou mentindo. Ela está torcendo por você nesse exato momento e está vibrando. E eu falei, olha, eu preciso saber o que você tem, cara, porque se você morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Entendeu? Eu vou morrer junto. E, enfim, está lá no céu, linda, maravilhosa, soberana, absoluta. E teve, Desirê, ela teve a oportunidade, cara, de partir, de partir, olhando para o rosto da filha dela bem, olhando para a filha dela recuperada, olhando para a filha dela com o diploma do Mackenzie na mão. Aqui, eu sou chefe de cozinha, sou uma das chefes mais capazes de São Paulo, da cidade de São Paulo. Entendeu? Então, na boa, ela partiu, partiu feliz e orgulhosa, cara. Ou partiu e orgulhosa e sabendo a gratidão de tudo. Amém. É, lembro até minha avó. Minha avó, antes de morrer, com 90 anos, falou assim, eu já posso morrer porque eu já estou te vendo sóbrio. Eu estava sóbrio há três anos, nem terapeuta eu era. Eu já posso morrer em paz porque eu estou vendo você sobe. Ela acompanhou meu consumo de anos, eram 20 anos, três overdoses, tentativas de suicídio, fugido de vários tipos de mortes, e aí minha avó acompanhou isso tudo. Ela achava as drogas comigo, eu falava, não, é de um amigo, eu fingia que aglidava. E quando ela me viu sobra, ela se quer aglidava para se proteger. Ela pegou a gente pequenininha, então elas têm que acreditar no que a gente está falando para se proteger mesmo. Eu quero também mandar um abraço para minhas irmãs. As minhas irmãs sofreram muito também, eu tenho irmãs gêmeas. Eu trocava a roupa dela. Elas jogam futebol também? Eu trocava as roupas dela por cocaína. E quando elas chegavam no armário, falavam, cadê minha roupa? Eu tinha trocado por droga. A história é a mesma, só muda o endereço. O ciclo é o mesmo, só muda os personagens. Exatamente. O Rafael está vivendo. Mas eu queria também falar uma coisa muito importante que eu trabalho também, vocês estão próximos de pessoas que estão se recuperando. Desculpa falar, mas essa frase que eu vou falar agora é muito importante. O dependente químico, sóbrio, ele é imbatível. Imbatível! Porque no consumo, ele dava aula, ele dava polícia, ele dribrava a família, dribrava ele mesmo, pegava dinheiro emprestado, aquele cara que não usava droga, pedia o cartão emprestado. Manipulador. Ele sobe, ele batia. Olha, você falou de manipulação. Cara, eu chegava, eu tinha ali no Campo Belo, e ali eu ia lá, eu trocava o cheque sempre na mesma padaria com o seu João. Seu João? Eu esqueço, ele faleceu, o seu João. Ele era o gerente da padaria. E toda vez que eu ia lá, aí eu trocava o cheque, voltava sem fundo. O cheque, porque eu falsificava a assinatura da minha mãe. E fora isso, que minha mãe já tinha ido na padaria. Uma vez minha mãe me deu um chacoalhão lá, falou, onde que você foi trocar esse cheque? Eu não sei se trocou esse cheque. Eu falei, lá na padaria, tal, para o seu João. Aí minha mãe foi lá, falou, pô, seu João, tal, não sei o que, lá. Aí daqui a pouco, cara, depois de três, quatro cheques, eu voltava com o quinto cheque lá para o seu João. E fazia ele acreditar, cara, que aquele cheque era diferente. A manipulação, o nosso poder de manipulação era, cara, quando a gente fala vendia gelo para o esquimó, a gente vendia gelo, palitinho, sacolha, vendia tudo para o esquimó. Se você colocar dez dependentes químicos na praia do Leblon e a praia é lotada, você vende areia. É, vende. Você vende as areias. Vende, vende. Sai com dinheiro no bolso. Vende, você vende lote, inclusive. vende lote. É verdade. É imbatível, cara. É verdade. Vende quiosque, vende tudo ali. Você que está no consumo, que quer largar as drogas, eu te garanto, se largar, você vai ser imbatível. Vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Em qualquer profissão. Vai. Em qualquer profissão. Eu vou me formar agora em psicólogo, estou no oitavo período também. Está bem. Graças a Deus. Quem diria... Daqui a pouco não vai ser mais terapeuta. É, vai ser psicólogo. Vai ser psicólogo, Sandro. Mas então, por quê? Porque eu trabalhei minha autoimagem. Eu também tenho um terapeuta que cuida de mim. Além de ser terapeuta, eu também sou atendido. Eu trabalho autoimagem, autoconfiança, autoestima. Porque autoimagem, autoconfiança, autoestima são detonadas pela droga, pelo consumo de droga. Você pode ver aqui, quem está no consumo de droga não dorme direito, não come direito e não faz esporte. Faz nada. Nada de bom. Faz nada de bom. Faz nada. a única coisa que eu posso fazer de bom aqui, aqui nesse programa, além de informar as pessoas, é falar do Vale dos Salgados, nosso parceiraço aqui, né? A loja Salgaderia, Vale dos Salgados, fica ali no Parque Arariba, duas lojas no Parque Arariba, Zona Sul de São Paulo. E o Vale dos Salgados, eu posso recomendar de verdade, assim, porque eu conheço, eu antes, antes deles serem parceiros nossos, eu era cliente do Vale dos Salgados. Então eu ia lá comprar salgadinho para a festa de aniversário da Aline, para a festa da Laurinha. Então é um parceiraço aqui que nos serve com seus deliciosos salgadinhos e assados. Os nossos convidados também que são super bem servidos. Eu já falei, né, de um dos nossos patrocinadores que, além de tudo, é meu amigo, né, o terapeuta Sandro Barros, que, poxa, ele foi a minha cabeça, foi as minhas mãos e as minhas pernas lá no Rio quando a gente, eu fui chamado para ajudar o Sérgio Rondiakoff. Então eu vi o Sérgio Rondiakoff ali numa situação com o pai dele, não sei se você chegou a ver, Desirê, com a barra de ferro querendo dar espila para se não ia matar o pai dele, pá, 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 tal, tal, tal. Consegui o telefone dele, aí entrei em contato com o Sandrinho e falei, Sandrinho, me ajuda, brother, que eu estava aqui enrolado aqui em São Paulo. Falei, faz a abordagem, vamos trazer esse menino para cá, eu preciso que você converse com ele. Sérgio Rondiakoff muito intoxicado e a gente conseguiu trazer o Sérgio Rondiakoff aqui, o cabeção da malhação aqui para São Paulo, onde ele ficou quase 11 meses internado e até agora, né, está muito bem, obrigado, graças a Deus. Segundo ano sobra, já está, já, pô, muito bacana, muito bacana. Eu queria falar também do Centro de Reabilitação Restaurar, hoje eu estou dando trabalho para o meu diretor aqui, quando eu vejo que ele está mexendo em outro lugar, eu chamo para ele mexer em outra coisa aqui, estou dando um tempinho para ele, o Centro de Reabilitação Restaurar em Teresina, isso mesmo, Centro de Reabilitação Restaurar, tem um trabalho fantástico na área de Reabilitação de Dependentes Químicos, uma equipe grande e especializada na recuperação de dependentes químicos, e que em Teresina, no Piauí, no Nordeste, maravilhoso do nosso país, você aí da região Nordeste, está precisando de ajuda, de profissionais competentes, você aí que está em volta do Nordeste, podem procurar aí, arroba Centro Restaurar de Reabilitação, você vai ter a sua disposição, e fora isso, eles trabalham com planos de saúde também, que é um dos grandes problemas que as famílias têm hoje, na hora do pagamento, de achar alguma coisa que facilite o pagamento, o Centro Restaurar de Reabilitação também trabalha com convênios, com planos de saúde, está precisando de luz, está precisando de uma boa orientação, de um bom tratamento, procurem aí, restaurar Centro de Reabilitação, em Teresina, no Piauí, você é do Nordeste, basta chegar aí, arroba Centro Restaurar, muito obrigado, e desiria agora, vamos que vamos, eu e você aqui, que o assunto ainda não acabou, vamos lá, e eu tenho agora, eu tenho mais, um pouquinho mais, quero que se dane, a gente vai fazer parte 2, deixa eu fazer uma pergunta, colocar uma colocação, sobre o convênio médico, o que o Rafael falou, é muito importante, eu sou amigo de um dono de clínica, lá no Rio, ele falou que 90% das pessoas não sabem, e é verdade, que o convênio médico cobre a internação. É, mas é por tempo limitado, tem uns convênios que cobrem por 40, 5 dias, e às vezes a pessoa está muito intoxicada, e precisa de um tratamento, no mínimo, de 3 a 6 meses, alguma coisa assim, mas liga lá, vai ser bacana, e desirremediz, pronto, saiu, como que foi a volta por cima, como que foi, o girar, onde que girou o negócio, que você falou assim, deu, onde aconteceu, do inferno aos céus aí, o divisor de águas, o divisor de águas, uma coelhinha, na verdade, 3 filhos, 3 filhos, que eu não tive, que eu não consegui ser mãe, que eu não consegui ver nada, e aquilo me torturava interiormente, a gente é egoísta, quando está no uso abusivo de drogas, mas eu vou falar uma coisa para você, não teve um dia da minha vida, que eu não pensei neles, cara, eu estava na rua, e eu falava para Deus assim, Deus, é, tira a minha vida, né, faz o que você quiser comigo aqui, mas não deixa que aconteça, que machuque o dedinho do meu bebê, né, da minha mãe, do meu filho, do meu neném, então assim, e aquilo, a minha consciência, sempre me cobrou muito, referente a esse abandono, que eu tive com eles, que eu tive, né, quando eu me vi gestante doendo, essa autocobrança, essa autocobrança, vinha quando você estava bem drogada? Nossa, vinha de todo, a todo tempo, de verdade, olha, o meu filho, que tem 18 anos, ele tinha dois meses, quando eu fui morar debaixo do viaduto, tá, eu falar para você, que quantas e quantas vezes, eu não achei, aquela cadera, com vários filhotinhos, e quando o filhotinho estava chorando, eu bati a cabeça na parede, porque eu ficava imaginando o meu, né, porque é um bebê, né, cara, então assim, eu vou falar para você, que eu fiquei, quando eu fui morar debaixo da ponte, eu surtei de verdade, eu andava no meio da avenida, entendeu, tipo, na avenida Tiradentes, é, fritou, fritou, a gente fala na gíria da rua, né, na gíria do craque, é quando a gente fala que fritou, é porque já era a cabeça, você já não, já não, já não, eu cheguei a ajoelhar no meio da avenida Tiradentes, entendeu, de gritar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, louca, entendeu, aquela coisa desesperadora, então assim, eu tinha que usar droga 24 horas por dia, eu não queria passar dois segundos sem droga, porque dois segundos sem droga, aquilo, vem a realidade, né, a realidade, e eu falava, meu Deus, cadê meus filhos, meu filho, meu filho, meu filho, minha mãe, meus filhos, minha mãe, então vou falar uma coisa pra você, foi muito doido, fritei de verdade, então assim, no divisor de águas, né, quando eu me vi, num segundo momento, gestante, e eu descobri que o pai do meu filho era soropositivo, eu entrei em parafuso, falei, agora, e assim, a minha preocupação maior, eu acho, naquele momento, você estava contando pra mim, eu queria só que você desse o detalhe, de como que foi, né, você estava grávida, eu estava gestante, de três meses, e o pai do meu filho foi preso, lá na região central, isso que eu queria que você explicasse, e aí, eu estava morando na rua Mauá, numa pensão ali na rua Mauá, certo, e eu estava lá em cima, no meu, no meu quarto, e de repente, a mãe dele chegou, falou, ah, não sei o que que ela falou, você está bem, está tudo bem, eu falei, não, estou ótima, ela falou, você está bem, está tudo bem, eu falei, estou ótima, ela falou, sabe que meu filho é soropositivo, né, você falou, não, estou sabendo agora, puta que, e eu, e assim, eu vou te dizer uma coisa, assim, foi tão espontâneo, que eu estava de frente para a janela, e eu vi aquele sol gigante, que era de tarde, assim, tardezinha, tipo, três, quatro horas da tarde, e ali, eu não consegui olhar para trás para ela, mais, né, e dali, eu falei para ela, não sei o que que eu falei para ela, que agora eu não me recordo, mas eu, sabe quando dá o tipo o piripaque do Chaves, fom, fom, entendeu, eu olhei para o céu e falei, agora minha vida acabou, quando eu vi aqueles, quando ela falou aquilo que eu estava olhando para fora, eu falei, agora minha vida acabou, sou uma idética, e aí eu vou te dizer uma coisa, assim, eu tinha muito acesso a droga, né, eu costumo dizer que o inimigo me usava, assim, fortemente, porque, não faltava droga na minha mão, entendeu, e aí eu tinha vendido umas drogas lá a noite toda, já, para meu consumo próprio, né, assim, eu nem pegava no dinheiro, até quando eu fui morar nessa pensão na rua Mauá, quem pagava era a pessoa responsável, porque se ficasse o dinheiro na minha mão, virava droga, né, então a pessoa morar pagava para eu ficar lá, e aí eu peguei e falei assim, ela saiu do meu quarto, e eu falei, eu fui, passei, comecei com a pessoa, falei, meu, tô com AIDS, tô com AIDS e tô grávida, tô com AIDS, tô grávida, tô com AIDS, e o bebê tá com AIDS também, foi isso que eu pensei, e o chão, e aí eu vou falar uma coisa para você, meu Deus, que sumiu, né, não, só de pensar, me dá angústia, eu saí, eu saí, eu lembro que eu peguei um cigarro, eu comecei a andar, começou a garuar, e eu não conseguia falar com ninguém, acho que as pessoas falavam comigo, eu não vi nada, eu só subi em linha reta, né, que eu subi a Rua dos Gusmões, direto, e aí quando chegou lá em cima, eu falei, não ia falar nada, tava aquela aglomeração, a rua, e aí todo mundo desenha, desenha, eu falei, eu tô com AIDS, 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 quando eu peguei a droga no meu bolso, que eu ia fumar, que eu pus a pé de cima do cachimbo, que eu acendi, a polícia me prendeu, toda a droga que eu tinha, e assim, é complexo falar, né, assim, salvou minha vida, salvou a vida do meu filho. A prisão, né? Sinceramente falando, se eu não tivesse sido presa, eu ia procurar a morte naquele lugar, entende? Você acha que você ia se matar de alguma forma? Eu, se eu não fosse me matar, alguém ia me matar, porque eu ia dar perdida em vários ali, entendeu? Porque eu ia, e queria, assim, eu, eu nunca tive uma overdose de crack, nem de droga nenhuma, mas eu me mandava muito, cara, eu tive, tive nove. Muito, teve época de eu cortar um quilo de crack, cada um quilo de crack que eu cortava, eu ganhava cem pedras. As beiradinhas todas. Cem pedras. De crack é pra cortar um quilo de crack. Ou seja, você entende? Então, assim, naquele momento que eu fui presa, eu acho que foi o meu resgate, Deus falou, ai, que doida. Então, aí, vamos... A gente, às vezes, não entende, né? Não, a gente não entende os movimentos, da parte espiritual, né? Que eu falo que a dependência química, né? Ela é uma escravidão, literalmente é uma escravidão, né? É uma doença onde você vive acorrentado mesmo. As pessoas não entendem. Eu falo, gente, você imagina você acorrentado e com sede de droga, com fome de droga. Não, mas eu não tô falando pra você imaginar, imagina. Você não tem fome? Como que você fica com a fome? A fome que dói. Sabe o engraçado? Até a própria população em si, quando você tá na rua, tá humorando, o pessoal fala meio assim, ah, você fez tal coisa, eu falava, gente, é que as pessoas não entendem, eu falava, e eu não tenho tempo pra fazer nada, nem pra cuidar da vida de ninguém, nem pra fazer nada, eu só tenho tempo pra fumar pedra. Eu quero fumar crack, e quando eu não tô fumando crack, é porque eu não tenho crack, então eu tô tentando achar um jeito de arrumar o dinheiro pra fumar crack. Só pra isso que eu fico aqui. Só pra fumar crack e arrumar um jeito de fumar um crack. Entendeu? Então assim, quando eu fui presa, aquele impacto caiu, né? Falei, agora eu não vou morrer mais, e essa criança vai nascer. Pronto, foi pra cadeia. E o que eu vou fazer agora? A única coisa que eu conseguia pensar era não vou conseguir morrer, não vou morrer, não tenho coragem pra isso. Eu não sou corajoso, né? Quem joga uma corda e tal, eu não tinha coragem pra isso. Mas aí que você pensou, você falou assim, pô, sou uma mulher aidética, grávida, viciada. Cheguei na cadeia, todo mundo me conhece. O que você tem nesse ritmo? Tô grávida, tô com AIDS. Tô grávida, tô com AIDS. Tô grávida, tô com AIDS. Isso a gente conversando até o horário da tranca, quando fechou a tranca da cela. E aí a ficha caiu, que eu já tava careta, já devia estar de um dia pro outro, né? Porque eu fui pro DENAC, lá pra 89 DP. 24 horas. 89 DP, 89 DP. DENAC, DENAC, eu fui diretaço. 39 Paraisópolis, Molumbi. Entendeu? É. Sabe como é que é, né? E aí fui diretaço, tô lá pra penitenciária feminina da capital, na Zakenache, e aí quando entraram, me colocaram pra DENAC e tal, todo mundo, e aí dizer, tô com AIDS, tô com AIDS, tô com AIDS, tô grávida, tô com AIDS, tô grávida, tô com AIDS. E aí saindo da conversa, só conseguia repetir a mesma coisa, tô grávida, tô com AIDS. quando fechou a tranca da cela, eu me vi trancada, que eu olhei pra mim mesmo, olhei pra minha barriga e falei, Deus, e agora? E agora? E aí passou um milhão, né? Porque eu já tinha abandonado meus três filhos mais velhos, e aquilo, né? Mexeu comigo a vida toda, né? A minha drogadição toda, aquilo mexeu comigo. E eu falei, e agora? Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz com essa criança. Olha o que eu fiz com essa criança. Olha o que eu fiz com essa criança. A criança não tem culpa, senhor. Olha o que eu fiz com essa criança. E aí foi caindo o dia, baixa a tranca seis horas da tarde, certo? Foi caindo o dia, e eu comecei a chorar, 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 e aí chegou uma hora que tava... Foi ela que me avisou que o filho dela tinha. Ela era sua sogra? Ela. Ela era sua sogra. E aí, enfim, e aí eu... O pessoal tava dormindo, e eu continuei chorando, eu falei, vou pro banheiro, né? Mas nem é um banheiro, né? É uma divisória com boi ali, que a gente fala. E aí subi no vaso sanitário, que dava acesso à janela, que eu queria olhar o céu, e eu chorava, chorava, mas assim, de espolo, sai. Eu falei, Deus, tem misericórdia, não tenha da minha vida, mas tenha da vida do meu filho. Eu não sou... Quanto tempo você ficou presa? Dessa vez aí? Não fiquei muito não, fiquei... Eu vi como a sequência... A gente não tem como, eu não tenho como não falar de Deus, não tem? Cada um tem sua religião, eu não martelo religião nenhuma pra ninguém, mas a minha história é essa, tá? Todos têm um poder superior ali. Eu fui presa dia 17 de janeiro, e eu saí no dia 24 de julho. Três meses, mais ou menos. Então, e nesse intervalo, eu vou dizer pra você que tudo aconteceu na minha vida, né? Assim, eu falei, Deus, me ajuda, me salva, sozinha eu não consigo, eu não consigo, salva meu filho. Você entrou com quantos meses de gravidez na cadeia? Três. Então você saiu de lá já tendo ele. Não, ele... Não, pera, eu tive ele em maio. Peraí, acho que foi isso, três, quatro meses, eu tava já antes de quase quatro meses. Isso. E aí ele nasceu em maio, ele nasceu dia 28 de maio, Enzo. Junho e julho. Junho e julho, em julho a gente veio embora, ele tinha dois mesezinhos. Então, aí enfim, cheguei, aí chorei a noite inteira, falei, Deus, salva meu filho, salva meu filho, salva minha vida, salva meu filho, sozinha eu não consigo. E aí, de repente, quando o dia começou a amanhecer, assim, eu senti como se tivessem me arrancado alguma coisa de dentro de mim, que limpou, acho que eu chorei tanto, sabe quando você chora? E eu lavo a sua alma. 16 horas chorando. Lavou a minha alma. Amanheceu o dia, eu vou dizer pra você que eu não era mais... No dia 17 pro dia 18, eu chorei a noite toda, no dia 18, eu não era mais a mesma pessoa. E aí, assim... Foi ali que foi o ponto X. Ali foi o ponto X, aí eu falo que meu filho é meu herói, que ele foi o motivo de tudo isso, sabe? E o HIV? E a AIDS? Então, aí vem, né? Na cadeia a gente não tem muito acesso à saúde, nem nada e tal. Então, eu não consegui fazer um exame, não consegui fazer nada, mas quando o Enzo nasceu, eu estive ele na Santa Casa de Misericórdia, que foi transferida pra lá, foi levada pra lá... Na Santa Cecília, ali? É, na Santa Cecília. E foi lá que eu fiz o meu exame. E, assim, é tão louco, né? Porque existe uma janela imunológica, o último contato que eu tinha tido com o pai dele foi em outubro. Então, assim, se você contasse outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vim da janela imunológica, porque são seis meses, né? Porque você entra em contato com... Eu aprendi tudo sobre HIV na vida. Tem contato com o vírus hoje, ele pode levar até seis meses pra evoluir no seu organismo, certo? Então, já teria tido... Meu, que... Que tortura, cara, isso, cara. E aí eu vou dizer pra você que eu não sei porque que entrou na minha cabeça que eu contava janeiro, né? Fevereiro, março, abril, maio. Eu falava, gente, só tem quatro meses ainda, corro o risco de aparecer alguma coisa, né? Eu fui presa em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu falava, quatro meses. Tem mais dois meses de janela imunológica. E, enfim, eu sei dizer pra vocês que eu não peguei HIV. Consequentemente, meu filho não tem HIV. E, assim, o corpo médico que me examinou disse que é como ganhar a megacena sozinha, entende? Você não dobrou seu joelho, você não se jogou no chão. A única coisa que eu posso fazer na minha vida perante isso, depois do meu desespero total é me manter firme, entende? Assim, o princípio de tudo era isso. Eu, assim... Que oportunidade. Olha o presente que Deus me deu, né? Assim, eu não posso nem dizer pra você que não aconteceu nada comigo e que Deus não restaurou minha saúde. Entende? Eu consigo dizer pra você que eu não posso fazer diferente depois de tudo isso, tá? Além de cuidar dela. Eu tenho enfiada na mesa do juiz com a minha barriga na boca antes do meu filho nascer. E eu falei, Deus, eu vou morrer porque o meu filho vai nascer eu tô com HIV o meu filho vai nascer ele vai embora de novo e eu vou morrer. Eu fui sentenciada na mesa do juiz eu falei, eu vou morrer eu já tinha vivido aquilo falei pra vocês da experiência da maternidade na prisão do menino indo embora da minha vida desfazendo ali há 22 anos atrás esse ano foi a mesma coisa eu falei, Deus ela me sentenciou aqui na mesa e o filho nem nasceu eu vou morrer falei, ele tá doente eu vou morrer E era uma época difícil até hoje existe muito preconceito com a HIV com a AIDS e existe muito esse preconceito há anos atrás era pior ainda e eu acho que ainda se eu voltar um pouco pra trás um pouco mais em alguns anos que eu vivi era pior e pior ainda porque é uma coisa que a gente olha com preconceito até hoje na minha época eu falava assim pô, tá com a AIDS aí tá com a AIDS pô, vai definhar igual o Cazuza vai definhar em algum eu só não tomei na veia com medo da AIDS porque a única coisa que eu não tomei foi heroína na veia o resto eu usei tudo mas por causa da AIDS com medo da AIDS no resumo da sequência nunca mais eu usei droga e aí? no Rio de Janeiro foi um dia nunca mais eu usei droga aí fui ter meu filho constataram que eu não tinha HIV meu filho não tinha HIV aí eu tinha sido sentenciada na mesa do juiz e eu olhava aquela grelha no céu da cadeia e falava Deus, o meu filho vai embora e eu vou morrer e aí eu passava a noite inteira olhando pra ele nos olhos ele olhava nos meus olhos e eu falava Deus, me deixa ser mãe eu quero viver isso só uma vez me deixa ser mãe falei meu bebê já tava com paz ser mãe de verdade eu quero ser mãe de verdade pela primeira vez deixa eu ver meu filho deixa eu cuidar do meu filho deixa eu ver meu filho andando mas eu tinha acabado de ser sentenciada na mesa do juiz cara todo mundo para de loucura Desirê e aí eu vou falar pra você que nessas minhas orações como eu posso dizer pra você que não existe um Deus presente na minha vida cara a mulher me chamou lá na frente Deus existe eu falei meu filho já tava com dois meses e não tinha uma vacina ainda assistente social tá te chamando falei bom o juiz vai tomar vacina fiquei lá na frente na assistente social ela falou assim olha não sei como você não me pergunta chegou um ofício aqui depois que você vai embora falei é sério milagres milagres e aí foi o meu habeas corpus eu vim embora respondendo em liberdade respondendo em liberdade não eu vim aguardar o resultado em liberdade não tava cumprindo pena mas assim aquilo que ninguém acreditou que podia acontecer assim quantas vezes aconteceu comigo várias várias e aí eu peguei meu bebezinho no colo e vim embora com ele e aí quando eu olho pra mim né quando eu me deparo com a rua no primeiro momento que eu não tinha nada e ninguém que acreditasse em mim ninguém queria saber de mim cara mas eu queria você resolveu querer eu queria ser mãe resolveu querer eu queria ser mãe eu queria ser mãe mas ela resolveu querer porque falou meu é a minha última oportunidade né acabou mas não vai eu falava meu o que você pensa pra mim não interessa você não vai conseguir porque tem tantas pessoas que nos nossos caminhos aparecem falando assim gente que tá próxima gente que devia vibrar positivamente parentes amigos fala pô cara você não vai conseguir isso não vai dar certo não vai não adianta tem muita família que quer ajudar acaba prejudicando eu tava tão determinada a fazer dar certo independente de qualquer coisa que fez que eu fiz cara eu fui lavar banheiro eu fui fazer faxina na casa dos outros porque eu queria né eu queria ter o dinheiro da fralda do meu filho eu queria ter eu sempre ganhei muita doação e tal mas pô eu queria comprar entendeu escolher a cor não do as verdes eu sou corintiana eu quero comprar azul preto e branco entendeu eu queria comprar entendeu e aí eu fui fazer faxina e tal e assim era difícil né o Enzo começou a crescer ele começou a engatinhar aí não dava pra fazer faxina mais com ele né que vaga de emprego eu realmente vou ser sincera que com as passagens criminais nem com a história hoje todo mundo fala ai que linda a história eu quero ver me leva pra casa leva não mas interessante uma parte que você falou que o Rafa eu vou absorver essa parte muito interessante o Rafa falou assim mas pô você descobriu isso e você não se jogou no chão pra agradecer aí você respondeu assim o mínimo que eu tinha que ficar é só por causa disso então assim eu hoje vejo a sobriedade como uma moeda que é mais importante que o dólar e o euro rapaz a sobriedade quando eu olho pra mim lá atrás na Cracolândia eu olhava as pessoas eu tinha várias que saiam de lá e depois elas voltavam tudo arrumada tudo bonitona e eu vibrava com aquilo era como se fosse uma liberdade quando você olha que você imagina que um dia vai cantar a sua né e eu falava ela consegue eu vou conseguir cara e não me dava ânimo porque eu sempre achei que a minha vida tinha acabado ali mas quando eu via a pessoa saindo dali e voltando bonitona eu falava vai dar certo ela conseguiu parar desadroga eu vou conseguir também passava 20 dias um mês, dois meses tava lá de novo tava lá de novo e aí eu falava meu Deus não tem esperança e ela não conseguiu eu que não vou conseguir Desiree me diz uma coisa estamos aqui com Desiree Mendes terapeuta Sandro Barros a Desiree Mendes ela é chefe de clube super conhecida super competente aqui de São Paulo que tem uma história maravilhosa que você tá acompanhando aí uma história de superação de volta por cima de vitória do vício do craque da criminalidade hoje pra ser uma chefe de cozinha não é que os problemas acabaram não estou falando que ela vive uma história de Cinderela ela vive uma história de vitória de reviravolta mesmo a reviravolta do impossível que muitos julgam o impossível claro como julgam a história mas é possível e tudo passa me diz uma coisa quero saber aqui pra gente tá encerrando o nosso episódio como que aconteceu como que você foi parar no Mackenzie e tem foto dela aí se formando diretor tá bonitona em vez de tá com o cachimbo na cabeça tá com aquele chapéu de formando tem até um canudo o que ela tem na mão não é um cachimbo de craque é um canudo de formatura como chefe de cozinha na Universidade Mackenzie vamos ver se a gente acha acho que tá no Instagram dela diretor você vai procurando vai contando pra gente isso aí como que apareceu o Mackenzie pra você olha eu ouvi uma frase há uns 30 anos atrás que bastava a gente se propor a fazer algo que automaticamente o universo iria considerar a nosso favor eu acho que eu venho me abrindo pro mundo desde o início da minha recuperação e assim eu sou cercada de anjos maravilhosos incríveis que vem lutando por mim você sabe que eu fui a minha cadeia eu ganhei em cima da defensoria pública a doutora Juliana Pascucci defensora pública entendeu que lutou por mim quando Deus põe a mão fia quando tem e ao longo dessa trajetória eu venho trilhando e conheço né eu fui agraciada tem um projeto no Mackenzie maravilhoso projeto de reinserção social com formação de egresso do sistema prisional e das meninas que estão na prisão eu vou dizer né professora Ana Vasconcelos eu te amo pra sempre na minha vida Deus te abençoe você é incrível foi a pessoa que me ajudou professora Bruna Angotti assim eu não vou falar o nome de todo mundo senão vai pegar mal que vai passar alguém você caiu nessa oportunidade que o Mackenzie dava pra pessoas que tiveram passagem pelo sistema prisional exato e aí e aí você escolheu como que foi conta pra gente esses detalhes eu já sabia que eu era apaixonada por gastronomia era o sonho da minha vida é uma faculdade que tem um custo muito alto não caberia jamais no meu no meu bolso entendeu e não desviar olha aí cara eu tô mais linda da minha vida gente quanta gratidão tem no meu coração de verdade essas mãozinhas aí que seguraram durante 22 anos um cachimbo de crack é isso foi traficante de droga fez tudo de errado que a gente podia ter feito na vida a gente fez e hoje aí cara como que foi esse momento pra você cara você posar pra essa foto linda assim surreal pra mim olha vou te falar uma coisa pra mim até hoje eu olho assim eu falo gente é sério isso parece mentira de verdade eu me belisco de verdade porque é incrível pra mim é a realização de um sonho é um presente pra minha mãe que tá no céu entendeu que ela lutou muito pra que eu chegasse a algum lugar eu creio de verdade e a minha gratidão é eterna eu sou maquenzista de coração eu falo que o maquenzia é minha segunda família e enfim mas cara é uma é uma história é assim muito bacana né e as pessoas que que estão acompanhando esse episódio em casa é os problemas continuam existindo na minha vida na vida dela a gente tava batendo papo na vida do Sandro né só que hoje a gente consegue é é né enfrentar né enfrentar essas lutas e todas as dificuldades de cara limpa e como nós somos pessoas como o Sandro já disse a gente nós somos muitos espertos né manipulamos né agimos hoje lidamos bem com o ato de manipular né de você interagir né de você direcionar a sua inteligência e a sua capacidade pra um monte de coisa você pega aí ó vou pôr aqui tem arroba Desirê Mendes é chefe arroba chefe underline Desirê Mendes vai lá tá da maravilha achei até né cara achei até que eu ia me dar bem hoje que ia chegar um bolão desse lindo maravilhoso que tem lá no ig dela cara eu achei que eu ia me dar bem aí o Diego o Diego ficou o Diego levou o Diego extraviou o nosso bolo aqui mas você pode seguir é arroba chefe underline Desirê Remendes e você pode além do nosso porque o nosso tempo infelizmente assim é pouco mas você tem que curtir também tem que ser um tempo bacana pra que não se torne cansativo pra você que tá nos assistindo vai lá procura lá Desirê Desirê Remendes Desirê Remendes craque põe lá craque Desirê chefe Desirê Remendes você vai ver as imagens as imagens reais as imagens reais do tamanho da vitória que essa mulher que tá aqui comigo teve guerreira monstro as lutas continuam e a gente é guerreiro demais vamos continuar enfrentando com a cabeça erguida e de cara limpa Desirê muito obrigado por ter aceitado o nosso convite pra esse bate-papo aqui que eu sei que às vezes a gente vai despertando sou muito chamado também pra podcast como entrevistado e a gente vai as perguntas as coisas que a gente já está com um saco cheio de responder mas aquelas perguntas às vezes nos remetem e nos fazem ter um pouco mais da consciência da nossa força da gente se remeter lá ao passado aquele viaduto aquele buraco que eu já fui lá várias vezes fazer matéria também onde eu morei no buraco entendeu sabe porque cara é eu cheguei num ponto que eu morava no buraco em cima do viaduto onde todos os moradores de rua da região defecavam pra você ver o nível espiritual que o negócio te leva que é terrível é uma escravidão física psicológica emocional e espiritual a dependência química tem solução sim tem que querer a família não pode deixar de acreditar escutar aquelas vozes que não não vai dar não olha meu amigo não conseguiu problema do seu amigo você é capaz nunca abandone acredite apoie como a mãe da Desiree fez como a mãe fez como a minha mãe e meu pai fizeram hoje nós somos podemos falar que somos orgulho pra nossas famílias e sinônimos de vitória muito obrigado pela presença de vocês queria agradecer a toda a equipe da Papo Reto Produções se está precisando fazer seu podcast entra aí no Instagram acessa aí arroba papo reto esse é o bolo? não esse é um dos bolos dela vai lá no IG dela que tem coisa maravilha eu prefiro ir no IG dela e ver o bolo do que ver sua cara fingindo que está jogando futebol tá bom gente? eu queria mandar um recado muito importante tenha esperança com seu familiar uma dose de esperança o Rafael é um motivo de vitória você vê ele limpo sóbrio voando ela também eu também a sobriedade dá isso dá esse poder de vitória a gente conseguiu transformar sofrimento em conquista encontrar alegria na sobriedade o dependente químico ele quer largar a droga mas ele não se vê sem ela é um paradoxo então assim pede ajuda é um ato de coragem e sabedoria o orgulho mata você que é família vai se tratar não é porque seu filho está usando droga que você não precisa de tratamento precisa sim é a codependência e tudo causa dependência não vem com esse papo não os três que estão aí é tudo craqueiro é tudo cheirador de farinha eu só uso meu amigo você é familiar e meu amigo está assistindo a gente maconha causa dependência cocaína causa dependência o álcool causa dependência nós somos o segundo maior consumo o país consumidor de cocaína o álcool é a droga que mais mata no mundo de forma direta e indireta e todas as drogas já está no nome aí droga e todas elas causam dependência não fala assim ai não a maconha é verdinha bonitinha é natural mentira causa dependência também afeta afeta tudo tem um monte de coisa mas é isso aí galera curtiram deixa aí seus comentários suas opiniões e vamos que vamos que semana que vem tem mais um episódio do pilhando geral vamos que vamos ó um brinde aqui com água valeu galera até semana que vem e aí e aí Obrigado.